Volta Gabigol, bota a bola pela ponta direita, levanta na grande área e voltou, Gabigol, chutou, bateu na trave, não entrou, bingo! Gol! 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 O Flamengo! Desenrola Vitão! Gol! Gabigol recebeu um belo passe do Andrés Pereira, Edson, já dentro da área, e aí ele bateu com o pé esquerdo, Samuel Xavier, tentou fazer um corte em cima da linha, mas na verdade ele já estava mais para dentro do gol, e a impressão que eu tive daqui é que de fato a bola entrou, ultrapassou a linha, e portanto é gol do Flamengo, 2 a 1, Gabigol é o nome dele! Gabigol, Gabigol num gol confuso com a bola no fundo da rede, mas bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom, aquele barulhinho bom, desempata Gabigol aos 11 para o Flamengo, boa, 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 Gabigol, meteu essa em Gabi, e ele foi lá e deu o recado para o goleiro, tem que respeitar, e agora está lá! 2, Gabigol!